Fala galerinha, o que quer falar? Eu, Loxas, estou aqui numa live que vai virar um vídeo, e eu estou aqui fazendo minha deliquete, minha deliquil, quer dizer, guiarados um pouquinho, e eu vou responder a perguntinha aqui que o meu amigo, Luiz Def, meu amigo, supostamente falou pra mim, por que que Psycraft é meu clã favorito, e se eu acho que sendo um bom clã pra iniciante? Seguinte, eu acho que o iniciante vai ter dificuldade com qualquer clã que ele tiver no jogo, qualquer clã que o iniciante for começar, ele vai ter dificuldade, e eu não vejo por que dar na mão do iniciante, supostamente, um clã mais fácil, eu acho que se você pega uma pessoa que é inexperiente no game, uma pessoa que não conhece muito o game, e você dá um clã fácil pra ele, ele vai meio que aprender as coisas do modo fácil, ele não vai assim, ter a dificuldade, supostamente, de desenvolver uma mecânica, e aprender a jogar um clã difícil, eu não acho que Psycraft é um clã difícil, mas eu acho sim que ele tem algumas coisinhas que dificultam o jogo de quem não tem muita habilidade, ou de quem é inexperiente, os pokémons tem pouca vida, os pokémons não tem muita defesa, né, eles são frágeis, mas é tudo uma questão de você ter, né, um salve pra todo mundo que tá no vídeo, salve pro Giovanni, salve pro Lado, salve pro Wesley, pro Giovanni, pro Kid maluco, pro Wesley, pro Diego Michel, é tudo nosso, é tudo nosso, claro, é tudo nosso, então vamos lá, por que eu curto Psycraft? Primeiro porque eu curto a mecânica de você dar blink, de você dar full CD, você blinca, reflect, full CD, pá, não sei o que, vem aqui, dá relive de novo, blinca, full CD, reflect, eu curto fazer hunts nesse estilo, eu curto jogabilidade nesse estilo, eu só fui tá passando caminhão da porra do gás aqui na rua e minhas cachorras tão malucas, um momentinho sócla pronto então um salve pra ele que eu fiz aqui, through crazy mas voltando ao assunto eu fui vulcânica no meu primeiro clã, por causa do meu irmão, que na SBKE era vulcânica, eu era Ciavel, então eu tive uma homenagem pra ele, porque eu sempre achei ele um bom jogador, aquela coisa de irmão, né, irmandade, pá, tudo mais mas eu realmente curti a vulcânica naquela época só que o tempo foi passando, eu vi como que Psycraft é um clã que tem facilidade de fazer as coisas do jogo como que Psycraft consegue facilitar um game por causa de uma skill, duas skills, por causa de um confusion, de um sleep, sabe, e de um blink então, ser Psycraft é uma coisa que é muito legal, cara, porque você consegue facilitar o game de todo mundo hoje eu vejo nas DZs tem clã que em DZ é inviável você colocar, é muito difícil por causa do elemento você pega um vulcânico numa DZ de elétrica, você pega um vulcânico numa DZ de água complica muito, sabe mas Psycraft é bem neutro você pega a porra da Galade, você pega a porra da Galade e vou... ah, puxa a barra de cuidado você pega a porra da Galade, mano, aquilo é neutro contra qualquer merda você bota o crítico naquilo, aquilo explode até a mãe do moreto, sabe, tipo, qualquer negócio é muito bom tipo experiência, louco, chegava a ser a Velno White, de Glirica Sava Sussan, Vipro Yellow então, mano, os pokémons de Hunt de Psycraft são frágeis eles sim tem mecanismos de evitar que sejam destruídos e tudo mais, mas eles são frágeis então, complica um pouquinho as coisas, sabe o Nicolas, que fez a entrevista, gente, assistam a entrevista do Nicolas, caldeira aqui do chat vou deixar o link aqui embaixo, foi uma entrevista que ele fez comigo, pica, entrevista boa, boa mesmo vale a pena assistir, tem quase uma hora de entrevista pra quem curte ouvir essa vozinha que vos fala, é muito legal infelizmente, quando fiz a entrevista, eu não usei esse microfone, usei o meu microfone oficial, né que tava meio ruim mas, ficou muito boa, cara, ficou muito legal sempre no vídeo tem o link do meu irmão, do irmão e tudo o link da mãe e do irmão dos cachorros, é esse mesmo deixa eu comentar o meu chat pega a tasca de guia mas, voltando ao Psycraft eu acho que é um clã que compensa você, se você for iniciante, você investir nele compensa você tentar desenvolver algumas técnicas e assim, tenta não jogar clicando nas skills, cara eu acho que você ser Psycraft e clicar em skill é meio inviável, sabe porque a graça do Psycraft é você fazer o famoso tipo de voer é o famoso Blink Teleportation, é o Blink Invisível, porque você já brinca no Invisível e cara, como que você vai pegar um Pokémon, você vai soltar, brincar, vim aqui e já faz isso aqui você perde muito tempo de desempenho, sabe, você perde muito tempo de desempenho e... tem que tentar o máximo colocar os hotkeys no CTRL-K fala bro falta pouco te mando mensagem eu tenho que matar 50, mais ou menos inviabiliza muito inviabiliza muito se é Psycraft eu... tô fazendo uma coisa que eu nunca achei que eu fosse fazer um vídeo de Daily Cat Daily Kill, Daily Kill mas como não tem vídeo no canal, eu... tô fazendo isso aqui Quests Psycraft tem muita facilidade Quests você já sabe quais foi? Quests sozinho não vai dar respawn, vai tomar no cu, vai ficar tudo... não, ficou tudo roxo, não, ficou tudo... não é roxo, pô, é cinza que fica Quests em grupos, Quests sozinhos Psycraft tem uma vantagem absurda Pô, Loxas mas também tem outros clãs que também tem facilidade, né na atura, na liga você bota plume essa porra mata qualquer coisa sim, é real não tô falando que Psycraft é o único clã que tem facilidade mas queria um dos clãs que tem Loxas é bilingue pra casar aqui o Pat, 32 e 34 de estilista faz o addon do kimono amarelo aqui ó você faz o addon do kimono amarelo, eu te pedi pra bastante coisa cara, eu fiz mais ou menos uns 13 quando eu consegui fazer addon do kimono amarelo eu só fiz ele, praticamente quer dizer, eu acho que eu só fiz kimono amarelo até o rank B o rank D não me recordo que eu fiz mas acho que foi só kimono amarelo mesmo tipo, eu não tô falando que quem clica nas skills não é gente, sabe não é jogador mas que você por conta de um costume meio ruim você perde, tipo, desempenho nas coisas que você faz, cara o seu tempo de resposta é muito devagar sabe, é muito devagar Loxas, qual o nome das duas músicas no seu vídeo? porque eu escolhi a bota da Mewtwo depois eu vejo, eu vejo, eu olho, cara eu não sei, no momento tem que olhar, tem que ver hum 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 tô pulgado tô pulgado hum 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 o melhor poke de fly pelo vulcânico que não seja muito caro cara todos os flies tem a mesma velocidade os flies são balanceados pelo level e pelo, tipo, se é shiny ou não então todo pokémon level 100 tem o mesmo fly todo pokémon shine level 100 tem o mesmo fly todo pokémon level 80 que voa tem a mesma velocidade fly pra vulcanic qualquer um level 100 que você quiser colocar, cara tipo, qualquer um o fly mais acessível do jogo o melhor fly do jogo que você pode conseguir é o shiny crobat o shiny crobat já veio quer dizer, o shiny crobat custa sei lá, uns 2, 3 kk não sei tipo, é super acessível, cara se você tem pra gastar 10 kk shiny crobat ai, mas ele é maléfic eu não sou eu sou vulcanic foda-se foda-se se você quer fly vulcanic pega a porra de um do charizard que é o que o seu dinheiro compra acha que vale a pena investir em iron hard invista no que você goste e eu achar achar que vale a pena eu acho que não porque pra mim iron hard nem clã é nem foda-se que ele ficou roxo cinza a gente sai fora fica brincando assim acho tosco comprar shiny crobat só pra fly eu acho viável acho que é uma opção bem assim que é possível é o melhor fly que você pode ter por um preço absurdamente baixo sabe porque você não vai pagar 200 kk no charizard pra voar né né você pode ter um dito ai tudo bem mas se você quer ter o poki bruto em si o dobat é o melhor de todos tretaninhos mano tretaninhos é um bagulho muito zoado eu desculpa mas eu acho um bagulho muito zoado tretaninhos eu acho que tá cada público gosta de consumir um tipo de conteúdo mas consumir conteúdo de treta eu acho um bagulho meio bizarro acho meio sabe tipo programa das três canal aberto de mulher sabe fazer uma fofoca aqueles programas de fofoca de três da tarde que passam na mulher na gazeta sei lá na band é tipo isso tipo quando se respeita a nós em momento algum mas a gente assiste porque a gente gosta disso aí já teve shines loxas já já tive mas o youtube é só treta loxas o youtube você escolhe o que você quer assistir né só é treta se você procurar treta porque graças a deus o youtube tem a opção de você ver o que você quiser ironhard é um clã coringa né sim pode 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 fazer sim full iron pode fazer pode fazer vou fazer mais dois minutinhos de live de vídeo e é tudo nosso loxas na moral promete que ia falar nada das músicas sei lá mano nada das músicas depois eu vejo tenta botar o shazam no vídeo e tenta ver o que que aparece lá que as vezes nem eu sei o nome da música mano tipo você tem que entender as vezes que eu só boto uma playlist tocando e largo assim sabe nem olho o que tá tocando tipo se você me perguntar o que que tá tocando agora no vídeo eu não faço a mínima ideia eu coloquei uma playlist qualquer tipo de música de elfo no youtube e tá tocando mano sabe sim o custo-benefício do crobat é o maior de todos mano preço barato e fly absurdamente rápido eu não vou pagar 200kk no shinizard pra shinizard pra tipo voar rápido pelo amor de deus pelo amor de deus é aquele papo que você sabe aí fodeu mano se não tiver fodeu se for se for kpop eu não sei vamos ver loxas entre ironhard orebound e guarder qual o melhor em geral não dá não dá pra responder essa pergunta não dá pra responder não dá pra responder pra mim odebound 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 quase poucos core acessíveis do clã todos que não sejam shiniz oxi 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 core sei golem steleks pequenos pokémon de hunt big onyx hoje em dia se quiser mas acho totalmente gourmet o big onyx difícil de conseguir gliscor hoje em dia é bom por terra sei lá suave fela tô te caçando na usp oxi oxi é hunt agora fazendo hunt de mim quais shine você já teve alguns 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 aí alguns de maléfica algum de vulcânica pá só vou dar essa volta aqui e finalizou o vídeo 278 quais pokys uso pra Mewtwo eu não sei o seu level eu não sei o seu quer dizer eu não sei o seu clã como é que eu vou falar música de anemia blader não escuta não escuta as vezes sim escuta claro que escuta tô te caçando loxas tá não escuta eu não sei o que o senhor Eu vou ter um amigo muito mais para você, eu vou ter um amigo aqui sobre a equipe. O cara da noite cidade estáPER. Eu sigo, mas eu acho que vai ter um amigo mais importante. aqui e eu não sei o clã do maluco lá que ele falou né no rádio do levo da mutiu mas aí o tio eu posso te falar que você tem dois pokémons assim três pokémons meio que obrigatórias você colocar meio que já indica o return memory slow king e guardevor pronto outros três aí você vê o que você tem aí você vê o que você pode colocar e coloca normalmente é um pokémon forte do seu clã e dos dois pode ser pokémons genéricos pra mutiu eu vou ficando por aqui gente vou encerrar o vídeo e até a próxima